E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TTU Tutors. E hoje pessoal, quero comentar com vocês uma dúvida muito comum de um problema que muitos usuários de smartphone acaba tendo em algum momento da sua vida. Principalmente em aparelhos pouco mais antigos, que é quando infelizmente o celular começa a descarregar enquanto está no carregador, ou seja, você coloca o aparelho para carregar e ao invés então dele estar ganhando carga ele está infelizmente perdendo carga. Então mesmo quando conectado na tomada, ao invés de você conseguir carregar o telefone, isso não acontece e você descarrega ele ainda mais rápido. Se você quer entender o porquê que isso acontece e até mesmo como corrigir o problema eu tenho várias soluções e todas elas eu vou apresentar para vocês neste vídeo. Então você vai deixando o gostei aqui embaixo, vai se inscrevendo se ainda não for inscrito e já também aproveita e ativa o sino das notificações. Então sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Esse problema pessoal, ele pode acontecer por várias questões. Pode ser, por exemplo, devido a você estar utilizando um carregador que é muito fraco, não consegue carregar o telefone muito rapidamente e você está utilizando o aparelho bastante e com isso, com esse uso excessivo do telefone, o que acontece é que ele está gastando mais do que entrando carga. E é claro, isso também pode acontecer por problemas que você tem desde o cabo, o carregador ou o conector. Aí você vai falar, mas pô Teteu, como é que eu faço para conseguir diagnosticar esse problema? Porque em alguns casos você até consegue carregar o celular, mas ele vai ali perdendo uma ou outra carga de vez em quando. E tem como você consultar o quanto foi carregado do seu celular na última hora e o quanto foi descarregado durante o processo de carregamento. Para fazer isso, você precisa baixar um aplicativo, mas eu vou te mostrar exatamente qual é o aplicativo que eu utilizo, o que eu recomendo e como você pode fazer a consulta. Vamos lá conferir agora no vídeo. Então o aplicativo em questão que eu recomendo para poder fazer a análise do celular carregando é o Battery Guru. Estou deixando para vocês o link dele na descrição. Vamos abrir o app. E aí então quando nós executamos ele, vamos dar um ok aqui. Ele já vai mostrar aqui a condição da nossa bateria, no caso aqui é boa. E essa é uma ótima informação. E ele mostra o status do telefone que está carregando. No USB do computador ele mostra aqui para a gente. E mostra o tipo da bateria. E aqui embaixo vem a informação mais importante, né? Que é quanto que ele está carregando por hora e descarregando também por hora, tá pessoal? Essa informação você vai ter depois de deixar o aparelho carregando por um tempo, né? Como eu coloquei ele agora para carregar e mostrar para vocês, então eu não tenho essa informação aqui. E aqui em descarregando, então é importante que esteja 0.0 descarregando por hora, tá? E aí como eu disse, essa informação vai demorar um pouquinho mais para aparecer para você. Tem que deixar aí um certo tempo carregando o telefone para que ele possa exibir aqui as estatísticas de carregando e descarregando. Mas basicamente é dessa forma que você consegue verificar se o teu celular está com esse problema. Então agora que nós vimos como de fato consultar se o aparelho está descarregando no carregador, eu quero mostrar para vocês as possíveis soluções para esse problema. Então a primeira solução é a mais simples, mais óbvia, que é o quê? Porque você desativar serviços que estão consumindo a bateria do teu telefone enquanto ele está sendo carregado. Ou você pode desligar o celular e verificar se está sendo carregado perfeitamente. E para você que quer desativar os serviços aí que mais gastam bateria do teu telefone, eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo também na tela. Então pessoal, para você poder parar processos aí que estão funcionando no seu telefone enquanto ele está sendo carregado, os processos principais aí, eu recomendo que você faça algumas modificações do telefone. A primeira delas, pessoal, é procurar o modo de economia de bateria, tá? Então você abre as configurações, vai até bateria e verifica se tem um modo de economia de bateria, tá? Acho que é interessante que você faça isso que já vai automaticamente desativar alguns recursos do telefone. Depois eu recomendo que você desligue, por exemplo, o Wi-Fi, né? Então você vai lá e desliga o Wi-Fi. E aqui no Wi-Fi desativado, você pode vir até configurações de verificação. E aí você desmarca a busca por Wi-Fi e verificação de Bluetooth também. E aí após isso tem uma configuração interessante para você fazer. Você vem até sobre o dispositivo e vai clicar aqui no número da versão algumas vezes. Aí vai dizer que não é mais necessário e que você é um desenvolvedor. Você pode voltar. Aí você vai procurar aqui por opções do desenvolvedor ou programador. Se você não encontrar essa opção aqui, você pode vir até sistema. Que aí você pode encontrar ela aqui também em opções do desenvolvedor. Feito isso, você vai descer. E lá embaixo, uma das últimas opções é essa parte aqui, ó. De aplicativos, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Limite de processo em segundo plano. Vai clicar. E aí você pode marcar aqui no máximo um processo, tá? Ou dois, enfim. Você limita o quanto de aplicativos podem rodar em segundo plano aí no teu telefone. E aí o que acontece é que a partir de agora, todos os outros aplicativos que estiverem funcionando em segundo plano serão parados. Mas pode ficar tranquilo que quando você reiniciar o telefone, a configuração padrão já volta. É só mesmo para você poder economizar o máximo de bateria possível enquanto estiver carregando. Feito tudo isso, você faz o teste e verifica se o problema foi resolvido. Não tendo sido resolvido, temos mais soluções para você. O que eu recomendo você fazer é, com o auxílio de uma agulha, tá? Agulha de costura, não tem muita dificuldade. Você vai lá no conector de carga do telefone e vai fazer uma limpeza dos conectores ali, tá? Então você vai passar a agulha entre eles ali, fazer uma limpeza com cuidado para não danificar o conector. E aí você coloca novamente para carregar e verifica se o problema é resolvido. Em alguns casos isso vai resolver, não todos. Não tendo resolvido, eu indico que você também troque o carregador. Você vê na internet muitas pessoas falando que resolveu esse problema trocando o carregador. Isso porque pode ser que o carregador não está dando a energia necessária para o carregamento do seu telefone, né? Então troca o carregador e verifica se o problema é solucionado. E aí, cara, não tendo solucionado, é quase 100% de certeza que o problema está no conector do seu celular. Se a primeira dica não solucionou para você de fazer a limpeza, aí você vai ter que recorrer a uma assistência técnica para que ela possa retirar o conector e colocar um outro novo no lugar para corrigir o problema. A boa notícia é que esse serviço não é tão caro comparado a outros serviços. E se estiverem te cobrando um valor abusivo, faça outros orçamentos, ok? Porque geralmente não é tão caro assim não. Mas enfim, pessoal, se você tinha essa dúvida sobre esse problema que é bastante complicado, né? Afinal de contas, descarregar o celular enquanto ele está carregando é difícil demais. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre esse assunto. Eu também espero que esse vídeo tenha corrigido esse problema aí com você. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se ele te ajudou. Ah, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o gostei, que assim você indica para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade e que ele pode estar recomendando para mais usuários aqui da plataforma. É claro também, não esquece de se inscrever e de ativar o sino das notificações, que assim você vai sempre receber os novos vídeos do canal em primeira mão. Valeu então, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.